Um refrigerador custa R$ 1.500, a vista custa R$ 1.500. Um consumidor optou por comprá-lo em duas parcelas. A loja cobra uma taxa de juros de 2%, atuante a partir da data da compra. O mundo é feio. O valor da primeira parcela foi de quanto, pessoal? De R$ 750. E essa primeira parcela foi paga 30 dias após a compra, ou seja, um mês. Já vou colocar aqui, um mês após. O consumidor quitou a sua dívida um mês após o primeiro pagamento. O consumidor quitou a sua dívida ao pagar a segunda parcela. Qual foi o valor da segunda parcela? Então, vamos lá, pessoal. O primeiro passo é você criar uma linha do tempo para organizar isso daí. Vamos lá. Qual é o valor da dívida? A gente sempre começa com o valor da dívida. O valor da dívida... R$ 1.500. Está aqui. Aí vem a nossa linha do tempo. Aí, o que aconteceu, pessoal? O cara está devendo R$ 1.500. O valor da dívida é sempre o valor à vista. Esse é o valor da dívida. R$ 1.500. Só que ele vai parcelar esses R$ 1.500. Essa é a ideia. O mundo é capitalista. O que vai acontecer? Um mês após... 30 dias. Um mês. Um mês após, o que aconteceu? O cara pagou R$ 750. E um mês após o primeiro, ele quitou a dívida. Ou seja, isso aí rolou até a data 2. Onde ele efetuou o último pagamento. E a pergunta é justamente essa. Qual é o valor desse pagamento? Então, pessoal, o que acontece na prática? O valor à vista é R$ 1.500. Aí você comprou parcelado. Passou o mês. Passou o mês. A loja, ela não te fala. Mas o que o cara faz? Ele capitaliza esse valor. Então, R$ 1.500 seria hoje. Você vai pagar daqui a um mês. O que vai acontecer? Custa R$ 1.500? Não. Ele vai jogar quanto? 2%. 2% de quê? De juros. Então, pessoal, vamos lá. Quanto vale 2% de R$ 1.500? Pô, já te ensinei isso. Volta 1 ou volta 2? Volta 2. Quando você volta 2 casas, você acha 1%. 1% vale 15. 2% é o dobro. 30. Então, a gente cobrou R$ 30,00 de juros. Então, o valor passou para quanto? R$ 1.500 mais 30. Vai dar R$ 1.530. Então, na data 1, você deveria pagar quanto? R$ 1.530. R$ 1.530. Só que você amortizou R$ 750. Você ficou devendo? Sim. Qual é o saldo devedor atual? Eu vou abater. R$ 1.530,00 menos R$ 750,00. Isso aí vai dar R$ 780,00. R$ 780,00. Então, pessoal, a sua dívida agora, na data 1, passou para quanto? Para R$ 780,00. Só que você pagou um mês após. Ou seja, se passou um mês, pessoal, o que vai acontecer? O mundo é feio. Ele vai jogar quanto? Ele vai te cobrar quanto? Mais 2%. Então, você vai pegar 2%. Olha, a sua dívida R$ 780,00. Aí você vai jogar mais 2%. 2% de quanto? De R$ 780,00. Volta 1 ou volta 2? Volta 2. Vai dar R$ 780,00. R$ 780,00. Vezes 2, 16,00 vão 1. R$ 15,60,00. Então, ele te cobrou de juros R$ 15,00. Então, qual foi o pagamento na data 2? R$ 780,00 mais R$ 15,60. Vai dar R$ 65,00, R$ 9,00, R$ 7,00. Vai dar R$ 795,60. Qual é o nosso gabarito? Letra D de Deus. Opa! Gostou dessa dica? Então, se você vai fazer o concurso do BASA e quer aprender matemática com método rápido e prático para passar nesse concurso, então faça sua matrícula agora no nosso curso para o BASA, que vai te levar do básico até o mais avançado na parte de matemática. Então, já clica aqui na descrição, faça sua matrícula e venha para o seu próximo nível em matemática. Lembre-se, matemática é diferencial e não adianta. Se você quer passar, garante a sua vaga, precisa mandar meia na matemática. Valeu? Tamo junto e pra cima deles, até as aulas do curso. Até lá!